Dizem que mãe é tudo igual, né? Mas será mesmo, Baldinho? Olha, hoje a gente conversou com mães que foram pegas de surpresa, por exemplo, de repente, e aí a maternidade veio. Uma nova demais e outra que já fazia planos pra ser avó. E conhecemos também uma mulher que sonhava em ser mãe e ganhou do destino, de presente, uma filha com 11 anos. E foi amor à primeira vista. Mães diferentes que compartilham o mesmo sentimento. Aos 44 anos, Elisabeth curte mais uma gravidez. Ela está prestes a ter a quarta filha. Já se passaram nove meses e a Heloísa pode chegar a qualquer momento. Eu queria ser avó, mas acho que eu pedi tanto, implorei tanto, que acabei eu ganhando esse presente de Dia das Mães. A última vez que deu à luz foi há 22 anos. Depois, miomas se formaram na parede do útero. E apesar do tumor benigno que causa a hemorragia, a gestação aconteceu. Do dia 7 para o dia 8 de janeiro, eu passei muito mal a noite inteira e tive pesadelos que eu estava perdendo o neném. Falei, como que é que posso estar perdendo alguma coisa que eu não tenho? Meu marido foi comprar um teste de farmácia e eu não queria fazer de jeito nenhum. Achando que estava todo mundo caçoando de mim, né? Há 43 anos na época, fazer um teste para ver se eu estou grávida. Daí deu positivo, daí bateu um desespero. A gravidez foi tão inesperada que o quarto da filha mais nova também vai ser o do bebê. E a mala já está pronta para viver de novo a emoção de ser mãe. Nasci para ser mãe. Isso é uma coisa que eu adoro, é criança, eu amo ser mãe, sair com as minhas filhas. Já a Thaís vive a experiência pela primeira vez. Há três semanas, Joaquim mudou completamente a vida da estudante de 22 anos. Hoje, ela aprende na prática o que é padecer no paraíso. Depois que a gente vê o rostinho dele lá, a primeira vez, no hospital mesmo, que cai a ficha. E aí você percebe que vale a pena, apesar das dificuldades. Às vezes dá vontade de chorar junto com eles, mas vale a pena sim. As dificuldades de como lidar com o choro do bebê nas madrugadas, ela divide com outras mães de primeira viagem. No blog que mantém na internet, Thaís divulga as dores e principalmente as delícias da maternidade. Com a intenção de que quem passasse por essa situação não sentisse tanta essa dificuldade, tanto esse peso. Elisabeth é uma daquelas mulheres que nasceram para ser mães, mesmo sem nunca terem gerado um filho. Graças à adoção, realizou o sonho da maternidade. Ela e o marido entraram na fila em 2014. No ano seguinte, conheceram Raíssa, na época com 11 anos. Nascia ali a primeira filha do casal. Eu fiquei sabendo da Raíssa através de um grupo no Face, que é grupo de apoio à adoção. E a gente trouxe ela para passar férias em casa, 15 dias. E desde o primeiro dia que ela chegou, ela falou assim, eu não quero mais ir embora. Falei, se você não quer ir embora, eu também não quero que você vá. São maravilhosas, elas me aceitaram como se eu já fosse da família, me aceitaram com o coração aberto. E assim, eles nunca fecharam o mundo para mim. Foi sempre assim, eles nunca fizeram alguma coisa contra a minha vontade. Se eu quisesse voltar, eles estavam lá, eles me levariam de volta, mas eu sempre quis ficar aqui. E a família aumentou. Os irmãos de 3 e 9 anos também estão em processo de adoção. O fato de ter adotado 3 crianças, sendo 2 irmãos e uma menina adolescente, já é a prova de que o amor de mãe realmente é incondicional. Mas no caso da Elisabeth, o amor dela também foi incondicional para com o marido. Pedro é estéreo, não pode ter filhos. A Mãezona é uma bela esposa e é uma heroína, né? Adotar junto comigo 3 crianças, sabendo que eu não poderia conceber ela um filho, mas foi uma prova de amor. Eu quis sempre estar do lado dele, ele é meu companheiro, é o homem da minha vida. Assim é o coração de mãe, seja de primeira viagem, experiente ou de coração. Em cada uma delas, o amor é inabalável. Lindas histórias, né, Jean? Sim, olha, e a Elisabeth, que apareceu ali grávida na reportagem, logo depois da entrevista, já foi para a maternidade. A Heloísa, bebezinha, deve chegar ainda hoje. Que presentão, né, para a Elisabeth. Imagina como que a Heloísa não vai ser paparicada, né? Com certeza. Com as irmãs, mas também, Elisabeth, aí, muita saúde para a filhinha que está chegando. Boa sorte. Agora imagine o coração de mãe que teve que sair do hospital após o parto sem poder levar nos braços o bebê que acabou de nascer. Foi o que aconteceu com uma jovem de Taubaté, a mãe do Caleb Davi. A criança nasceu com uma doença rara e precisa de um transplante, mas o procedimento custa 2 milhões de reais. Para levantar este valor, a família organizou uma campanha nas redes sociais. No quarto da família, as roupinhas e o berço estão à espera de Caleb Davi. O bebê nasceu no dia 20 de março em Taubaté, porém a ida para casa foi adiada. Ainda no hospital, a mãe Rafaela soube que o filho tem a síndrome do intestino curto. O órgão deveria ter entre 1 e 2 metros de comprimento, mas o de Caleb tem apenas 15 centímetros. Fiquei desesperada. Na hora, sim, eu não tive reação. No entanto que na hora eu desmaiei, eu não tive o que falar na hora, mas assim, eu fiquei bem desesperada. É que assim, só Deus sabe como é que está dentro de mim, sabe, por fora. Eu estou forte, né, porque eu tenho que estar forte para ele, está forte, mas só Deus sabe como é que está meu coração, como está a minha cabeça. Porque como é uma doença rara e não tem aqui, e é muito caro, a gente não sabe o que fazer. O bebê está na UTI do Hospital Escola de Taubaté e se alimenta por uma sonda, mas não pode ficar muito tempo nessas condições. A alternativa seria um transplante de intestino e a cirurgia só é feita fora do Brasil. Este médico explica que essa má formação do órgão pode levar à morte. Porém, se feito o procedimento, a pessoa pode levar uma vida normal. Muitas vezes só o transplante será suficiente para resolver a causa. Quando é uma parte menor do intestino que está não funcionando, aí se consegue, com o tempo, muitas vezes, com o tratamento, porque existem medicações para isso, existem medicamentos, com o tempo consegue-se reverter o quadro, muitas vezes. Segundo a mãe, contando hospedagem, a viagem para os Estados Unidos e mais a cirurgia, o gasto seria de, no mínimo, 2 milhões de reais, valor que a família não tem condições de pagar. Como é muito dinheiro e o Caleb Davi precisa do transplante o mais rápido possível, a família decidiu fazer uma campanha por meio das redes sociais. A mobilização começou no último sábado e, em pouco tempo, já arrecadou mais de 6 mil reais. Um real pela vida de Caleb Davi. Este é o nome da página, que tem mais de 3 mil curtidas no Facebook. A ideia é mobilizar 2 milhões de internautas para cada um doar um real. Um real todo mundo tem. Então, é mais fácil da pessoa poder ajudar. Porque se a gente colocasse um valor mais alto, talvez a pessoa ia ficar meio cismada. O pessoal está ajudando bastante, estão compartilhando a página, estão doando. As pessoas estão se mobilizando muito. Graças a Deus, a gente está tendo um apoio muito grande do pessoal. Tudo vai dar certo. E Deus enviou vários anjos que estão nos ajudando hoje. Para atrair mais gente para a campanha, neste sábado haverá uma caminhada solidária às 9 da manhã. O grupo vai sair da Praça Dom Epaminondas e seguir até o Hospital Escola. A família está confiante que vai juntar o valor que precisa para salvar o Caleb Davi, tão pequeno e que já se mostra um guerreiro nessa luta pela vida. Eu não vejo a hora dele chegar, sabe? E ele nunca mais vai ficar deitado em berço. Ele vai ficar no meu colo. Ele não vai mais entrar num berço. E assim, eu não vejo a hora dele chegar em casa, dele poder usar as roupinhas, tudo que ele tem ali, sabe? Poder ter ele aqui comigo, ficar escutando ele 24 horas comigo. Porque assim, quando eu venho embora, nossa, é a pior coisa do mundo. Olha, para quem quiser ajudar, os dados bancários para o depósito são Banco do Brasil, agência 6518-8 e a conta corrente é 53413-7. Quem decidiu curtir o fim de semana na praia vai se dar bem, viu? Previsão de sábado, ensolarado na região. Os detalhes no mapa. Campos do Jordão marca a mínima de 8 graus, congelando o início da manhã deste sábado na Serra da Mantiqueira. E a máxima não passa dos 19 graus na cidade. No Vale do Paraíba, Jacarei tem máxima prevista de 24 graus. Em Potinhos, termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 25 graus. Queluz, no Vale Histórico, tem máxima prevista de 24 graus. No litoral norte, Caraguatatuba e Ubatuba marcam mínima de 16 e máxima de 25 graus. Hoje, fez 24 graus em Cruzeiro. Previsão de sábado com sol na cidade. Mínima de 12 e máxima de 27 graus. São José dos Campos tem mínima esperada de 13, máxima de 27 graus. No domingo, pode chover na cidade. Em Ilhabela, fim de semana ensolarado. Máxima de 28 graus. E ainda, a gente mostra o cuidado. O cuidado curioso do trabalho de mergulhadores para a retirada de uma estátua submersa no mar de Ubatuba há duas décadas. Agora são 7 horas e 10 minutos. A gente volta já já.